A nevasca que atinge o nordeste dos Estados Unidos e parte do Canadá já deixou ao menos dois mortos. Mais de 4 mil voos foram atrasados ou cancelados e 30 mil casas estão sem luz. Para liberar o carro só com a pá. Em Ohio, a tempestade de neve foi tão rápida e intensa que pegou muitos motoristas de surpresa. Os veículos ficaram presos nas estradas e quem voltava para casa teve que esperar o resgate em temperaturas congelantes. Quem conseguiu sair do local a tempo deixou o carro assim. Este estava com o pisca-alerta ligado. Na cidade mais populosa do Canadá, Toronto, redemoinhos de neve se formaram nas ruas. Na província de Ontário, esta cachoeira congelou. Pelo menos 4 mil e 200 voos dos Estados Unidos e do Canadá foram atrasados ou cancelados por conta do mau tempo. Aqui em Nova Iorque, caiu uma neve muito fina nos últimos dois dias, com chuva em seguida. E não há mais sinais disso nas ruas. Nas regiões do país, atingidas pela nevasca, há moradores com falta de energia elétrica. É o caso da Carolina do Norte. O estado americano registrou ainda cerca de 600 acidentes de carro nas últimas 48 horas pelas condições climáticas. Nos locais com temperatura abaixo dos 20 graus negativos, as autoridades alertam para o risco de morte por hipotermia ou congelamento mesmo, se a exposição ao frio e ao vento rebatido na neve for de apenas alguns minutos.